Música Presidente do Partido CNRT, o seu população roto atosimo, resultado eleição, o fulham voto no labele halo provocação. A foi na gerça direito, a nessa cidadão e a centro votação, sede suco laular aposta administrativa o Cristo Rei Município de Lili, Presidente do Partido CNRT cairá lá Sanano Guzmão, o seu povo Timor-Leste atosimo o resultado do eleição presidencial segunda volta, o fulham voto no labele halo provocação, o dihamos o problema. Sanana Guzmão Moss, o seu grupo Balun, deve desconfiar ato halo problema, afindona o resultado do eleição presidencial segunda volta, ato acmatec no labele hatau povo. Estado de direito democrático, né, catac, democracia e o povo nelimã. Tem que ter respeito, tem que ter respeito e não contribuir. O sudeite, o sudeite, o povo talma, o grupo sudeito, labele provocação, labele provocação. E da tinão do nulo, o curã, tem que ter tudo o que é daquedia na maturidade política, e a situação ruim, o indete, situação difícil, situação fácil, mas e a situação nessa nem. Labele é tudo. Imaturidade, ou de ameaça, ou de dar uma primeira volta e a contagem, e a becora, ou o mau somento, é uma carquilha de ameaça. É a donna, que ataca o grupo, grupos, nem Duny, o sudo a polícia, o sudo vai a febreteli, o sudo vai instituição, o sudo, a pela babaz, a pela babdame, para o labele acontecer, o sudo de ameaça, o sudo de ameaça, o sudo de ameaça, como é de tinarém. O sudo, grupos, F-20, F-10, 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 A gente tem forças, a FN, forças. A gente tem que respeitar o povo e a decisão. Para a verdade, a gente tem que votar e atingirar. A gente tem votação que era a sanar no Guzmão com a equipa pela Fáliba de Residencia. Votação é uma observação que o observador nacional e internacional é uma segurança que o PNTL. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.